Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Um dia depois de noticiado que a vacina do laboratório Pfizer havia apresentado um grau de eficácia de 90%, a Rússia resolveu assumir a dianteira da corrida contra a Covid-19 e garantiu que a eficiência da Sputnik chegou a 92%. Os próximos testes mostrarão se essas porcentagens estão corretas. Tomara que estejam, mas não custa acompanhar com um saudável ceticismo essa competição que não é estimulada apenas por motivos humanitários. Está em jogo, afinal, um mercado de valor ainda incalculável. Ele é formado, em tese, pelos mais de 7 bilhões e 700 milhões de seres humanos que habitam o planeta. A imensa maioria está ansiosa pela chegada do antídoto que livre o mundo de vez do pesadelo sanitário. Nem por isso podem ser queimadas etapas indispensáveis ao processo de fabricação de uma vacina confiável. Só então fará sentido discutir a abrangência da sua utilização. Não pode ser considerado obrigatório o que ainda nem existe.